Olá, hoje eu quero te mostrar de que forma você pode aproveitar conteúdos e atividades em uma sala virtual. Veja que estamos aqui com uma sala vazia, assim como quando você recebe uma sala que foi criada para você e que você quer colocar conteúdo. Vamos dizer que você já possua conteúdo em uma outra sala e você gostaria de trazer esse conteúdo para a sala atual. Como fazer isso? Quero te mostrar hoje o jeito mais simples de fazer isso. Nós vamos importar aqui uma sala aleatória. Vou te mostrar essa sala, é uma sala modelo com diversos conteúdos e quatro semanas, tá certo? Então você vê aqui que existe bastante coisa nessa sala. E eu quero te mostrar como importar essa sala para a sua sala vazia, como você faz. O jeito mais simples é, estando na sala que está vazia ou para onde você gostaria de importar o conteúdo, você vai acessar o gerenciamento do curso. E vai vir aqui em Importar, nesse menu das configurações do curso. Ao acessar o menu de Importar, perceba que a primeira coisa que você vê é qual sala você quer importar, de onde você quer trazer as informações. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nome dessa sala, porque fica mais fácil assim, copiando. Então se você tem acesso a essa outra sala que você quer importar, você vai copiar o nome, trazendo essa caixa de busca, aqui embaixo. E buscar. Veja que aqui apareceu o nome. Para conferir, você pode olhar o nome breve do curso, que é esse nome aqui, é o nome que irá aparecer aqui ao final da sala também. Tá vendo? É o nome breve. Ótimo. Você agora encontrou a sala. Então o que você pode fazer? Vai continuar. Veja que aqui em cima temos as diversas etapas. Então primeiro selecionamos o curso, depois passamos pelas configurações iniciais. Então olharemos as configurações do esquema, vamos revisar e confirmar e vamos executar a importação. Aqui nas configurações, você tem diversas configurações que você pode selecionar, incluir atividades de recurso, se você quer incluir os blocos, os arquivos, calendário de eventos. Às vezes tem coisas que você não quer incluir, por exemplo. Digamos que você não queira trazer o calendário da outra sala. Então você pode desmarcar. Veja que aqui embaixo nós temos três botões. Cancelar, que cancela a ação. Pular para o passo final, que não é o que você vai utilizar aqui. E próximo, para ir para a próxima tela. Então sempre usar o botão próximo, tá certo? E vai acompanhando as etapas aqui pelo topo. Então vamos para a próxima etapa. Nas configurações do esquema, ou seja, aqui agora nós podemos ver tudo que foi selecionado nas configurações iniciais, mas de modo aberto. De modo que você pode ver tudo que será importado um a um para a nova sala. Caso você deseje, por exemplo, não importar determinada semana, você pode desmarcar a semana, ou uma determinada sessão. Você pode também desmarcar itens específicos, por exemplo, um determinado questionário, ou práticas, ou um conteúdo, nesse caso um rótulo, enfim. Você pode fazer essa opção de importar só o que quer. Aqui em cima tem uma opção muito importante, que você vai usar possivelmente bastante para importar salas, que é selecionar todos os itens e nenhum. Porque digamos que você quer importar apenas uma atividade, então você vem aqui, seleciona nenhum, e aí então habilita, vamos dizer que na semana 3 a gente tem uma atividade que a gente quer importar. Você habilita a semana. Caso você não faça isso, você vê que você não consegue clicar. E eu quero aqui puxar só o questionário da aula 14, que ficou faltando, por exemplo, em alguma sala que eu criei, ou que vai ser igual a uma outra disciplina que eu já dei. Tá certo? Então você pode usar aqui essa opção de selecionar todos e nenhum para fazer essas alterações. No momento, vou deixar todos, para que você possa ver como fica quando a gente importa a sala toda. Tá certo? Então vamos rolar lá para baixo, onde estão as opções. Então vamos para o próximo. Vamos para a próxima sessão. Aqui você vai ver o que a gente desmarcou de calendário de eventos. Você vê que tem um X vermelho nessa etapa de confirmação e revisão, ou seja, não será importado. Se você tivesse desmarcado algum conteúdo aqui, como a gente desmarcou ali em alguns momentos para demonstrar, você veria que ficaria com um X. O que está com X vermelho não será importado. Então aqui a gente revisaria o que vai ser importado, tá certo? E vamos para a próxima etapa, que é de executar a importação. Uma vez que você clica, a plataforma irá processar a sua solicitação importando os dados para a nova sala. E quando concluir, vai te mostrar a última tela, que você vai ver aqui agora. Ó, a importação foi concluída. Ou seja, você clica em continuar aqui e entra no curso. Você veja que essa sala agora está igual à sala modelo que a gente importou. É outra sala, em outro lugar, em outra categoria, mas ela é praticamente, ela é a mesma sala. Aqui nessa sala tem uma semana a mais, a diferença é essa. Então você vai precisar configurar, às vezes, porque não tem todas as sessões, né? Essas são as únicas coisas, mas tudo que nós pedimos na importação veio para essa sala nova. E é assim que você consegue importar da maneira mais prática, tá certo? Existe uma outra forma que eu vou apenas te mostrar agora, que é através de um arquivo de backup. O arquivo, ele funciona um pouco diferente, que é, você precisa ir na sala que você deseja, de onde você deseja extrair os dados, ou seja, onde está o conteúdo que você quer. E você vai vir aqui, ó, também, mais uma vez, em gerenciamento do curso, e vai vir em backup. Quando você entrar em backup, haverão algumas configurações para você escolher o que você quer. Também é feito com revisão das etapas, igual a gente viu da outra forma. Você vai incluir o que você quer, banco de questão, competência, enfim, arquivos. Vai para o próximo. Aqui você revisa também da mesma forma, tá certo? E pode escolher quais você quer marcar ou desmarcar. Então você vai para a próxima etapa. A diferença aqui é que quando você executa um backup, ele vai criar um arquivo para você. Você vê que ele já faz um arquivo com um nome grande aqui, com a data, o horário, e mostra o que você está incluindo no backup, tá certo? Então nós vamos rolar lá para baixo. E uma vez que você executar o backup, ele também vai processar. Só que ao invés de realizar a importação diretamente da sala, ele vai gerar um arquivo para você que fica disponível. E esse arquivo você pode usar para importar na nova sala. Ou seja, o arquivo de backup foi criado e você é levado para a área de backup. Não confunda, porque você não vai importar nessa sala. Veja só. Você, ele trouxe a gente para cá para você ver que na área de backup de arquivos privados, ele criou o backup aqui para você. Você pode, então, fazer o download, ou seja, ele tem 148 megas, mas está na sua área privada. Então, na sala onde você deseja importar, digamos que essa sala ainda estivesse vazia, tá? A gente poderia, e não só para salas vazias, mas porque no nosso caso aqui, do exemplo, a gente fez com uma sala vazia. Mas se você quiser importar só uma atividade, uma parte de uma outra sala, você pode para uma sala que tem conteúdo, tá? Ele não irá sobrescrever seu conteúdo, ele vai adicionar o que você está importando. Você vem aqui, ó, próximo de backup, você tem a opção de restaurar. Então, nessa opção de restaurar, você vê que o arquivo que você criou privado de backup já está aqui. Então, você pode restaurar daqui direto, ou se você tivesse feito o download, você pode jogar o arquivo para cá e restaurar a partir daqui. Então, você tem algumas formas, tá certo? Mas, obviamente, a primeira forma que eu te mostrei é muito mais simples e vai ajudar muito você a levar atividades, conteúdos, recursos que você já criou para uma nova sala sua no Moodle. Então, você tem algumas formas, tá certo?